Olha a felicidade de quem vai pra casa, primeiro que todo mundo pra fazer as provas. Que amanhã é segunda, é dia de quem, Renata? Dia de escola, né? Dia de escola, dia de prova, né? Fica pra nós troar, né? Renata! Eu expliquei já a ela, mas ela tá aí, porque assim, minha gente, ó. Eu consigo que ela assista as aulas online, tudo maravilhoso, mas amanhã é prova. E é prova, prova é prova, tem que troar. Só se for uma coisa assim, muito, meu Deus do céu, pra não fazer prova. Então, felicidade! Olha quem foi passar um dia na casa do primo, até hoje não voltou. Que primo é esse? Primo! Ai, que primo! O primo dela dá a chupada no pescoço, o primo dela... Você vê que é teu aniversário? É, ela chega lá... Tá tomando banho agora? O meu aniversário foi um culto. Ela nem gostava de banho, tava um cheiro. Era um culto, né? Aí ela chegou toda com roupa bonita, uma mancha gigantesca aqui, ó. De uma chupada. Tá um amigo em Fortaleza, na casa do meu primo. Primo! Primo! Faz essas coisas com primo, é? É. Pô, meu amor, ela rotula todo mundo de primo. Quem é primo, é primo. Aí ninguém sabe dar toda a vida, né, velho? Só o primo. Primo não tem que dar nome. Ninguém quer saber o nome de primo, né? Sabe de quem é primo, a pessoa já para. É. Tá na casa de quem? De primo. Ninguém pergunta qual o nome do seu primo. Agora, quando eu disse, na casa de amigo, aí a pessoa pergunta, né? Que amigo? Amigo? Amigo, mas prima, morre ali. Pra cara de quem? Do primo. Ah, tá bom. Matou. Mas eu sou ligeira, viu, querida? Sou ligeira. E aí eu saí de casa, né? Já não ia pegar sol. Eu já saí e o sol indo embora. Aí eu cheguei na barraca de praia achando que eu ia causar até de madrugada. Aí eu consegui almoçar jantando, né? Ninguém comeu nada. Aí o almoço me tirado com o jantar. Almoço, não, pode comer tranquilo. Ficou uns meia, quarenta minutos. Na minha cabeça, esse negócio pode ficar tranquilo? Eu ia ficar de madrugada também. Aí eu saio chamando a avó, saio chamando todo mundo. Um monte de gente ia chegar aí. Estão até no meio do caminho pra lá. Aí o almoço chega na mesa e diz assim, não sai mais bebida. A única coisa que sai é água e refrigerante. Nada na cozinha, mas nada de nada. Puxa, tá bom. Vou pra casa e faço minha barraca de praia em casa. Aí tô indo. Vai chegar uns meninos, umas meninas. Minha filha vai ter que estudar, né filha? Sorriso, sorriso. Cadê o sorriso? Cadê a boa menina? Vou fazer uma prova. E eu não paro. Daqui eu vou pra outro lugar, resolver umas outras coisas pra... É, mas depois eu ir pra João Pessoa ou eu vou indo pra outro lugar. Eu sei que eu tenho que dar na festa dela em João Pessoa, mas vai ser uma loucura. Aí vai vindo gente lá de casa e voltando, vindo e voltando. Como é que eu... Tenho até que ver, mandar trazer minha... A minha agenda tá aqui, não é? Pra ver o que é que fizeram lá de casa. Que esses daqui só aprontaram, perderam ponto. Pra ver quem é que tá no pódio do primeiro, segundo e terceiro. Pra ver quem é que comanda o resto das viagens. Pra vocês que tão chegando agora, eu não entendo essa agenda. Mas é uma agenda que eu tenho lá em casa. Que lá em casa tem um quadro. Que mesmo que eu não esteja em casa, quem cuide das crias manda pra mim os vídeos todo dia. Do que é que eles fizeram em casa pra ajudar quem tá lá em casa. Porque ninguém é obrigado a fazer nada só. E minhas crias tem que ajudar. Aí cada coisa que eles fazem em casa tem uma quantidade de pontos. E cada erro também que eles têm, diminui os pontos. Aí eu andei tava em primeiro, mas eu tô vendo que ele foi lá pra quarto. Mas vamos ver quem vai pra primeira agora. Felicidade de quem vai fazer a semana de prova. Que orgulho de... Camilo diz que tá feliz aqui, pô. Gente, tô muito feliz. Gente. Tô incrivelmente feliz. Porque eu vou fazer uma semana de prova. Vou dar orgulho à minha mãe e meu pai. E vou mostrar a vocês que meu bulletin no terceiro bimestre vai ser igual o primeiro e o segundo. Isso aí, gente. Você escutou. Muda esse rostinho. Tá tão bonitinho. Nós estamos em guarda. Mas cadê esse menino que vai fazer a um 10? É isso aí, gente. Ó, pra tu ver, ó. Se Andin fosse uma pessoa que ele disse que realmente não atrapalhasse nos estudos, você não tava assim triste. E nem ele. Tô certa? Porque quando chegou pra mim o assunto era... Eu prometo que quando eu chegar na casa dela, eu jamais vou atrapalhar... Teve nota baixa? Mas até agora falta de nota. Me dê. Me dê, Renata. Olha, Felicidade foi pegar uma pra fazer a saideira, porque ela já vai viajar. Tá pegando mais pra quê? Eu vou pegar já pra ter. Não, ela tá bebendo porque ela vai viajar. Pegou uma saideira assim. Eu pego uma pra mim porque é o quê, meu amor, tá? Estava com sede. Bebou água, linda. Água não. É não. Tem jeito não, né? As suas filhas não vão viajar? Vai. O que é que tem a ver? Tu bebeu. Eu tô falando de bebê. E o que é que tem, mulher? Eu vou comprar a sua, zero a zero. Eu não quero cervejão, não. Eu quero esse mesmo, viu, amiga? Ah, amiga. Amiga, por favor, né? Boa viagem, viu? Não vinha mais, não. Eu não vou viajar, não, seu rapaz. De novo esse choro, meu Deus. Choro? O que choro é esse, hein? Meu Deus, começou, viu? Um choro de novela, né? Tá bom, meu amor. Já se despediu? Bora deixar ela ali na porta? Cinco segundos. Pronto. Ai, amor. Mas a gente não tava indo por coisa errada, né? Ela vai estudar. Ah, que romântico dos casais. Não tem que estar triste. Ela só tá indo porque tem as obrigações da escola, não. Não, não tô triste por ela, não. Só tô triste que ela vai, né? Pronto. Mas você tem outras naturas aqui em Fortaleza. Tô mentindo. Ai, você tem eu, tem as meninas. Ei, pare com isso, viu? Tô brincando. Tá bom, a senhora que saiba a sua filha é... Tá bom, a gente tá em paz. Vamos embora. Bota a mão aqui pra fazer a foto, filha. Tá. Aí. Sorriso. Vai, Renata, tira a foto direito. Olha a boca, cachorro. Rapazaria. Vai, uma foto que é uma foto. Marvito, vá aqui embora, não me amarela. Mulher, por favor, Renata. É por favor, não é por favor, um escambau. É só uma foto em família, filha. Família é um caralho. A gente é família, só a comida, sou eu que me cuidei. Tu cuidou de quem? Cuidei. Eu cheguei com medo mais do que ela. Foi? Foi, não. Foi, não foi. Fica na foto, filha. Fica na foto. A gente é só uma selfie, eu só queria uma selfie. Fica na foto. Fica na foto. Fica na foto. Não faz não, isso que eu digo as coisas também. Tá bom, vamos fazer a selfie. Tá bom, tá bom. Sorriso. Sorrisão. Eeeeee. Ha, 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 ha. Música Música Chegou a hora de dar a chave pro povo Que eu vou deixar você lá embaixo Não pode, tem que fazer a provinha dela Não tem como fazer uma prova Colocar outra caminha lá para fazer a bola Olha o choro Ah bom, vai chorar mais não Não é bonito chorar não E o Google Meet, hein Que bota lá pra assistir Andinha, vou Sobra um pouquinho Toda vez esse cara faz isso Toda vez esse cara faz isso Toda vez esse cara faz isso Que que tem a ver esse bicho fazer isso de novo Nunca muda minha fé Nunca muda minha fé Só não vim me chamar de irmão Olha isso Não tem Vamos minha filha descer lá pra baixo Já vem, eu vou deixar ali embaixo, viu Tá Tá botando ali o leite, né minha filha Por fim Já vem, viu Pra receber vocês Calma, meu irmão, eu converso já com ele Vamos, Camila Tchau Tchau Vai fazer alguma coisa, né Leve um dos dois Já deixava muito riqueza É, Andi, vamos comigo Ei, vamos Você não quiser, avô? Um Ai, ai Não, meu filho, fica aqui Vai Fica aqui, vai lá Vem falar Que foi que ela bebeu, hein Ele bebeu o Havikul Desse jeito, foi Eu dou conta aqui Eu tô nervosa Tchau 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 Confirmou Me achosa Eu tô É Eu vou deixar eles ali embaixo Eu falo já Chegou a hora de dar tchau Tirar boas notas na prova Pra dar uma orgulha O pai, né Dói o coração Dói, né Mas tem que estudar Eu vou dizer ela O que? Que não estude? Vou Né É porque ela acha Que ela tem uma casa Que ela pode parar de estudar Mas tem uma casa Vai ter que estudar Ah, tem uma casa Eu vou botar esse ano Vou botar ela em um monte de coisa Pra ela fazer Quando a gente chegar na casa nova Ela vai fazer aula de inglês Ela vai fazer Vai ocupar o tempo dela Vai A aula de balé? A aula de balé Ela vai ter assim Um negócio pra fazer Porque tudo que ela gostava de fazer Nessa correria de mudança de casa Não dá tempo mais fazer Só não gosta de inglês E de estudar Mas balé ela gostava Esse negócio de lutar Ela gostava Futebol Futebol Tudo isso aí ela vai fazer Quando a gente chegar na casa nova Segura Você promete? Vai ficar grudado junto O dia todo Você promete? Eu prometo Agora juízo Né? Pra eu não saber de mais merda Eu não Vou feitar pra minha mãe em casa Tá É bom que ela passa um tempinho A Francesca acompanha nós e tudo Né? Mas Camila passa pouco tempo com ela Viva mudada comigo Aí agora Camila já queria ir lá pra casa Ficar com as crias Porque as crias tem esse negócio De querer ver amanhã Nem ela Aí ela disse não Vai passar um tempinho com a Francesca E vão fazer umas coisas juntas Umas compras juntas Tu pegou dinheiro? Pera aí Ela vai mandando aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui Que ela vai aprontando lá Tchau Tchau Pronto, bora Toma ela vai entrar Bora 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 Você comeu bonito com raiva Vai, tá bom Tá bom Camila Pronto amor Você não quer abraçar melhor ainda Não abraça não meu amor É isso Vai Depois não queira abraçar não Tá bom Tá bom Tá bom Pera aí gente Deixa eu resolver isso aqui Tchau Tchau Tchau